Fala galera do canal, peço que eu vou, que eu seja louvado, estamos chegando aqui na praia, vou mostrar aqui mais um pouco, né, da chegada das canoas, espero que vocês gostem do vídeo, deixe seu like, se inscreva, compartilhe, sejam meus amigos, porque eu acho que é muito fruginho, então é isso galera, eu acho que a gente já chegou a limpar o ônibus, quase que tinha, vou me aproximar aqui, vou mostrar pra vocês, a chegada das canoas, aqui na praia de Bito, que tá, ontem o peixe foi mais pouco galera, mas o pouco que Deus manda é muito, né, pra gente, então hoje aqui também não vai ser diferente, eu acho, vai ser um pouquinho mais pouco também, mas, o que Deus manda é o último, assim, o João já chegou ali, tem uns basquete ali, vou mostrar pra vocês, meu pai também chegou, vou gravar pra vocês, e tá abertando um pouco galera, então, a galera vem aí, o barulho do vento, eu acho que ainda tem bastante canoas aqui, ainda pra chegar, vou tentar gravar aqui o máximo pra vocês, galera que o negão vai tirando aqui, o basquete aqui, o rau dele, olha só galera, que é do papai, olha, e aqui foi a produção aqui da canoas, o Juninho galera, ó, tá aqui o Juninho, ali tem mais algumas basquete, ó, você tá ali a do mais que, é? comentar, se eu quiser, aí galera, ontem eles pegaram duas basquetinhas, já pegaram cinco basquetinhas, graças a Deus, e é isso aí galera, ainda tem canoas aqui pra chegar aqui na praia aqui ainda, e aí, tá mostrando aqui um pouquinho pra um pouquinho, um pouquinho pra 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 um pra A gente saindo aqui, galera, chacarando, eu vou dar uma sinal aqui pra vocês. A Júlia vai levantando ali por cá. O Maurício está ali. Olha só, galera, aqui, ó. Chacarando aqui, uma paia de espada com coronas. Aqui vai saindo aqui mais uma carradinha de espada, galera, ó. Ali o rapaz está colocando ali as espadas secas, ó. Está bem animada, galera, aqui a praia hoje, graças a Deus. Vamos ver só aqui as espadas. Quatro basquetinhos aqui já, ainda estou descarregando ali ainda. E é isso aí, galera. Vou chegar aqui próximo aqui a cana do papaião. Eles já descarregaram aqui o peixe dele. Descarregando aqui, ó. São espadas. Papaião ali arranhou ali umas pelas e espadas, porque nós está comendo torrada. Um baiãozinho de dois. É isso aí, galera. Aqui o seu João. Deu boa? É isso aí, galera. É isso aí, galera. É isso aí, galera. Olha só. Aqui vem algum basquetinho de espada. Papai que está conversando aqui com a lã. Olha só aqui. Tem uma basquetinha de espada. Aqui também, galera. Olha só. Tem chacarão na espada. Coró. Os caras aqui, ó. Desembarcando aqui o peixe. Chegar das canoias. Vou mostrar aqui também, galera. Algumas garajubas, ó. Algumas garajubas, ó. Que deu aqui, ó. As espadeiras ali também tem. Lida de peixe, ó. Os meninos estão vendo ali. Ele está tratando ali uma espada. E aqui, ó. Olha, lida de peixe, ó. Aqui, ó. Olha. Lida de peixe, ó. Aí, aqui, tá um barco da peixe, galera. E aí, ó. Aqui deu bastante peixuda, galera Aqui as peixas de peixe que os Guaracupra, né? Pra depois já estar revendendo novamente, né? Vai sair nas Guaracupra de peixe, vou mostrar aqui pra vocês Obrigado! 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 Então galera, tá aí as canoes chegando As meninas que vão pegar aqui Quatro basquetinhas Gente, aqui na praia Já apareceu aqui esses negocinhos Esse negocinho, eles estão vivos Elas ficam bem grandes Essas caixinhas, olha só Hoje a gente vai trazendo aqui mais uma paia de peixe Que ele acabou de comprar E aí, negadinho E aí Mais uma paia de peixe Estou chegando ali mais Olha a camada, né? Olha que podoca, galera Se deu uma caverna com uma carradinha de sartinha, galera Estava com alguns dias que não aparecia sardinha Hoje já pintou, graças a Deus Deu bastante garagem aqui na praia Se vocês estiverem gostando do vídeo Já deixa o like Compartilha aí Para mais pessoas Hoje o peixe aumentou Graçada, minha galera Tem bastante espécie de peixe aqui Aumentou a espada E é só a benção E é só a benção de Deus Que eu vou daqui para nós Para nós, os pescadores Aqui de Petroquitá Com o Alan ali Já comprar ali Sua paia de peixe Chegar as Vamos lá. 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 Vamos lá.